Vou trazer aqui, dando boa tarde para vocês, uma apuração que eu fiz junto a assessores próximos do presidente Lula, que estão bastante incomodados com essas posições do presidente, porque eles acham que isso, de fato, é o principal desgaste que Lula está enfrentando hoje. Tem muitas notícias positivas, boas, acontecendo no governo e aí, no meio do caminho, tem as falas de Lula em relação às relações exteriores, à política externa. E, principalmente, no quesito Maduro, que ele fala uma vez, ele fala duas, ele repete, ele vai ampliando. Um assessor próximo de Lula, que também é muito próximo de Fernando Haddad, me lembrava hoje mais cedo, que o PT já tinha começado, parte do PT, porque o PT está rachado em relação a isso também. O PT, parte do partido, já em 2018, vinha defendendo, liderado por Haddad, Haddad chegou a falar isso em algumas entrevistas, até recuperei uma aqui, a respeito da Venezuela. Tipo assim, ó, não é uma democracia. Se eu for presidente, não vai ser tratada de uma forma normal, existe um clima de instabilidade, a gente tem que reconhecer, tem que ser discutido dessa forma. Então, essa ala acha que o que o Haddad fez em 2018 deveria ser adotado por Lula em 2023. Eu sempre faço a conta, porque eu não sei em que ano a gente está. Tenho medo de falar em 2002, em 2003. Eu vou recuando, Flávia, para lembrar que ano que a gente está. E Lula tem um ambiente muito mais favorável para liderar essa mudança dentro da esquerda. Quer dizer, levar a esquerda, de fato, para esse centro que o próprio Lula disse que no ano passado ia fazer, essa frente ampla, principalmente começando com o discurso das ditaduras que eram amigas, e eu estou falando de Cuba, estou falando de Nicarágua e Venezuela. Então, hoje eu conversei com o ministro, Valdo, boa tarde para você também, que eu fiz várias perguntas de manhã, mas por que o Lula está falando isso, repete, ele falou, não sei. Eu achei tão bom isso. Não sei, não dá para entender. Quer dizer, parece que ele vai fazendo, ele vai levando, ele está focado nessa coisa de anti-americano, aí ele fala do dólar, aí depois ele vai e faz um aceno com o tapete vermelho para o Maduro. Então, tem uma coisa meio estilo Lula mesmo, do governo 3, que é, eu vou fazer do meu jeito. Eu brinquei outro dia aqui, Merval, que ele tem uma coisa meio Sinatra, my way, vou fazer do meu jeito e vocês que corram atrás de mim.